E voltando aqui, você falou hoje o artista, ele é meio que dividido na arte e quando a gente fala da rede social hoje, a gente tem que ser influenciador, tem que postar e tem que estar conectado e tem que, aquele volume, aquela cobrança, como é que você vê hoje para um artista esse desafio? Ah, a Mari! A Mari é do marketing que ela trabalha comigo, ela tá me olhando assim, vamos ver o que ele está falando, vamos ver. De acordar já com o story, mostrar a vida e tá bem, tá mal e quando não tá também tem que estar com a cara lá, mas por outro lado, outras frentes comerciais que isso abre também como publicidade, como é que você vê esse caminho? Pode mandar real, pode mandar real. Então, eu acho que é um trabalho realmente, eu acho que também um carinho de entender que tem pessoas ali que se importam com você. Durante um tempo eu queria muito espaço, porque eu acho que isso com muito tempo, você acaba ficando um pouco sufocado, assim, eu sempre fui muito, embora eu tenha muita facilidade de falar da minha vida para as pessoas, eu sempre tive uma dificuldade porque eu sou muito reservado. Eu gosto que as pessoas saibam, mas eu não gosto que muitas pessoas entrem, tá ligado? Porque eu acho que tudo que acontece na minha vida é baseado nas minhas escolhas e com as pessoas que eu vivo. E às vezes com a internet você acaba não tendo essa régua de ir até onde ir, até onde não ir. E eu acho que durante um tempo eu não tive maturidade para entender muitas coisas. Eu não tive maturidade para entender que aquilo era um trabalho, porque você tinha que estar ali pelas pessoas que estão te consumindo também. Porque onde que a pessoa vai ter a sua vida, onde que a pessoa vai ter um pouco de você ali? Hoje em dia a rede social é para você trabalhar e mostrar um pouco do que acontece na sua vida, para as pessoas ficarem tranquilas, para as pessoas se inspirarem, para as pessoas consumirem. O método de consumo hoje é voltado para o lifestyle também. Eu acho que durante um tempinho, no início era tudo tão lindo porque eu não tinha tanta responsabilidade assim em cima. Quando começou a ter muita responsabilidade, eu comecei a ficar um pouco desesperado assim. Mas eu acho que foi falta de maturidade de entender que cada processo tem a sua demanda. E conforme você vai crescendo, a demanda só tende a aumentar. E você tem que ser adulto para conseguir lidar com isso, entendeu? Porque é um trabalho e você tem que tratar trabalho como trabalho. E eu acho que durante um tempo eu comecei a entender isso também. Tive meu tempinho de ficar na minha porque eu acho que foi muito bom para eu pensar também em muita coisa. Mas... Hoje já está completamente em um lugar certinho. Faço consulta com a psicóloga também. Assim, estou um tempinho sem, mas fiz consulta com a psicóloga para me entender, para trabalhar. Porque trabalhar com exposição não é tão fácil. É muito bom... Como é que você lida com as críticas assim? Se é que tem muito de lado. Como é que está nesse... Eu tenho, tipo assim, tem uma galera que pega no meu pé direto. Assim, muita gente não concorda. Muita gente não gosta do que eu faço. Tem muitos haters lá que falam... Tem, tem uma galerinha. Assim, eu costumava, no início, me pegava muito porque eu achava que era sobre mim. Fiquei, meu Deus, eu sou um artista péssimo. Eu faço isso muito mal feito. Meu Deus, eu não nasci para isso. Caramba, eu sou horrível. Eu acreditava no que as pessoas falavam. Depois eu comecei a entender que era mais sobre as pessoas mesmo do que sobre mim, tá ligado? E aí fui começando a tirar o peso, pá. Óbvio que não é, tipo, ah, eu não romantizo que existam haters porque eu não acho saudável você estar na internet só para odiar alguém. Eu acho que, tipo, existe roupa para lavar, trabalho para fazer, a vida para acontecer. Além de você estar na internet criticando tempo todo, tendo tempo para viver em função de falar mal das pessoas. E depois que eu entendi também o valor do trabalho também. Porque, pô, eu trabalhei muito, eu lutei muito para estar onde eu estou. Foi muito esforço dos meus pais. E assim, muito o egoísmo meu dá consideração para o que as pessoas falam de ruim. Porque, querendo ou não, eu mudei a vida da minha mãe, tá ligado? Essa frase é muito boa a tua, porque, desculpa, só para eu não esquecer ela. Tu falou que, realmente, o cara vem ali em 30 segundos, ele vai ter um impacto na tua vida maior do que toda a história que você viveu até o ponto de hoje. Eu comecei a repensar, tipo, eu olhava a minha mãe tendo, vendo, porque, tipo assim, a pessoa que eu mais amo na vida é a minha mãe. E eu via a vida da minha mãe e do meu pai, eram trabalhar, trabalhar, trabalhar. Quem que você gosta? Trabalho. Qual o seu hobby? Trabalho. Qual é isso? Trabalho. Mãe, qual roupa você gosta? Ah, não tenho roupa que vai dar para mim trabalhar. Ah, não sei o que. Foi isso que vai dar para eu trabalhar. Que era 24 horas de trabalho. Era o tempo todo me sustentando e eu trabalhando, comecei a trabalhar. Entrei nessa vida também de workaholic, de trabalho. Vou trabalhar, vou trabalhar, porque a vida é trabalhar. Você não desenvolve gosto pessoal, você não desenvolve vontade nenhuma, você não desenvolve sonho. Porque é tudo quebrado, você tem que trabalhar. E eu vi as pessoas que eu mais amo se doando ao extremo para o meu sonho. Aconteceu, tá ligado? Gostando ou não, eu sou fruto do esforço dos meus pais, sou fruto do meu esforço. Porque só Deus sabe o que eu passei para pegar transporte público no dia que tem arrastão na baixada. Pegar a central, arrastão, gente sendo esfaqueada. O trem, não tem mais trem porque roubaram não sei o que do trilho do trem. Aí você tem que fazer toda uma mudança. Você tem que pegar um, como é o nome? Uma van. Aí você pega um ônibus, você muda o seu trajeto todo. Eu já cheguei em casa, tipo assim, cheguei meia-noite e meia em Japeri. Não tinha mais trem para Paracambi, não tinha ônibus. Eu ficava, vou dormir, já dormi em bagulho de trem. Já meus pais gastaram dinheiro para eu ir de táxi, porque só tinha táxi ou Uber. E era perigoso, passava num lugar que 50% das vezes o carro era assaltado. E eu ficava, pô, eu trabalhei para caralho. Desculpa, trabalhei para caramba, trabalhei para caramba, trabalhei para caramba. Para eu desvalorizar junto com essa pessoa em cinco minutinhos ali que eu li o bagulho. Não, não vale a pena, tá ligado? Eu entendi que é mais sobre o meu sonho, é mais sobre o que eu já consegui transformar com isso do que o que a pessoa... Às vezes a pessoa não teve um dia bom, às vezes a pessoa não gosta porque ela queria estar no lugar. Às vezes a pessoa não gosta porque ela só quer atenção. Às vezes a pessoa gosta, mas quer chamar a sua atenção. Tem vários motivos, mas motivos que eu não vou entrar para tentar entender e dar crédito para o que falo, tá ligado? Hoje, eu com maturidade, fiz consulta, muita gente... Acho que é muito bom você estar cercado de pessoas que te amam de verdade, assim, para te disciplinar, para te ensinar, para falar o que você também não quer ouvir, mas você precisa ouvir. Eu fui cercado por essas pessoas e essas pessoas me fizeram enxergar como é que era. Cria de Preta Gil também, que Preta Gil é, eu acho que, tipo assim, é a artista mais sábia que eu já conheci na vida. É a pessoa, uma das pessoas mais sábias que eu já vi na vida. E ela já está na vida de artista. Antes dela ser cantora, ela já estava inserida nesse meio. Então, a visão dela é uma visão muito certa, assim, é uma visão muito já sábia do que... Tudo que vai acontecer numa carreira, ela já sabe. Porque ela já passou por tudo nessa carreira. Então, a gente conversou muito sobre isso. Marcelo e Malu também são meus empresários. Eles já estão aí no mercado já há mais de 20 anos. Então, eu tenho o privilégio de estar tendo contato com pessoas que realmente entendem do mercado, entendem de música. E estão ali para me dar um suporte. E eles conseguiram fazer com que eu enxergasse isso, tá ligado? Sim. E eu acho que isso é muito do que me cerca ali também. E eu, com a vida, tipo, trabalhei pra caraca. Eu não tive tudo. Pra eu conquistar tudo que eu tive na vida, eu tive que lutar muito. Tive que lutar mais do que pessoas que já têm ali. Pessoas que já têm dinheiro pra caramba. Eu não sou herdeiro, tá ligado? Então, foi tudo fruto de suor. Já trabalhei lavando o carro com o meu pai. Já trabalhei de muita coisa. Já trabalhei de muita coisa. Tá ligado? Já passei por muita coisa na vida. Então, acaba que essas paradas ficam um lugarzinho ali de hoje, né? De, ah, vou continuar trabalhando. Vou continuar seguindo o meu sonho. Minha vida tá muito melhor agora. É uma maturidade muito... Você é novo, né, cara? Você é novo. Tem quantos anos? Tenho 26. 26, cara. Com uma mentalidade já dessa, assim, realmente já conseguiu... Eu acho que é realmente fruto dessas pessoas todas que estão te cercando. Eu acho que... Conseguiram formar essa fortaleza, né? Assim, é impossível não acreditar em Deus, eu acho. Pra mim, na minha vida, porque eu sempre tive... Eu fui envolvido numa família de muito amor. Que eu acho que isso já é um privilégio enorme. Uma família que sempre acreditou no meu sonho e nunca me deixou desacreditar. E ainda cheguei no escritório com pessoas que acreditam tanto quanto eu no meu sonho. Que já tem muito mais experiência, então conseguem me dar uma visão muito boa. E tô tendo a oportunidade de aprender com pessoas que eu acho que trabalham de uma maneira correta. E eu sou muito grato também por olhar a vida de um jeito diferente, tá ligado? Eu sempre olho como uma experiência de vida mesmo, que a gente só vive uma vez. A gente só vive uma vez. Então, eu, na vez que eu nasci, eu consegui realizar meu sonho de ser cantor. Eu tô conseguindo mudar a vida da minha família. Eu tô em volta de pessoas que estão ali por mim. De verdade mesmo, de verdade. Só gratidão. Só gratidão. Só gratidão. Se eu der esse espaço pra coisas ruins ou comentários ruins moldarem o que eu sou, a minha arte, a minha carreira, eu acho que eu seria muito egoísta, tá ligado? Porque eu tenho que ter gratidão pelo que já tá acontecendo. Pô, vou tocar no Rock in Rio. E aí